Hã? Posar com muita ducha pra viva? Like a Boss Coloto é loteria de Aruba Viradonha de bom mesmo vida Antona, bom gosto Coloto, cambiando vida Trrrras vai ganhar E via aqui com Gold Rush Loto é loteria de Aruba Introducendo o era novo de raspa e gana Para promerar Gold Rush Tem 2 premios maiores de 6 mil florins E esse é inutatura Um record na premio cash Para parte com um total de 1.260 mil florins Pidi para o Gold Rush 10 florins, raspa e gana Via aqui com Gold Rush Loto é loteria de Aruba Cambiando vida Para mais informações Visite a nossa página web ou Facebook Feliz tarde Bom menino sorteo de lote loteria de Aruba Onde está de 9 de abril 2016 O nome é Issei Labadí E o nome é o nosso estúdio Nos representantes de lote Também con delador Com a Biar E se clapa com isa que o primeiro sorteo vai ganhar Cota Catoci Meração por suerte Unitor na casa Primeiro político Que vai receber Primeiro premio De Catoci vai ganhar Tardita Vire o número 9 Segui para o número 8 Segui na bolita Vire o número 6 Último bolita Vire o número 1 9, 8, 6 Número 1 Segui na bolita Vire o número 4 5 Último bolita Vire o número 9, 8, 0, 5, 9 Está e de 2 premio De Catoci Segui na bolita Vire o número 3 Vire o número 4 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 Segui na bolita Vire o número 6 Segui na bolita Vire o número 8 Último bolita Vire o número 3 06-8-3-7 É o Big Four para o Vitário Seguirá para nós o Prêmio Zodiac O 19 de April 2016 Ocho Ocho Segunda bolita Número 2-9-8-8-2-9 Para completar o sorteio Aqui nós vamos adivar o signo Seguirá para o Vitário Seguirá para finalizar o Prêmio Zodiac Signo de Vitário Está o signo de Pisces Pisces está o signo de Vitário Nós vamos adivar o número ganador Que está aparecendo o Riva Pantá Seguirá para o Prêmio Zodiac E também o Zodiac Seguirá para o Prêmio Zodiac E já está aparecendo o loto de dieta Na 67 mil frio Porque nós vamos dizer que é só 2 frio Nós já está aparecendo o mini mega Na 260 mil frio E com 2 frio E cerca de 10 mil frio E com 100 mil frio Mas em total Entre mini mega e mega plus Tem 360 mil frio Mas vamos adivar o lote Loteria de Aruba Cambiam menos o lote Deportista de Aruba Like nós nos vemos no Facebook E nos vemos no Twitter Para o resultado De merda a noite Visita nós lá loto Aruba.com Te conheço Rosa Backpot Sortivo de Loto Raspa e Gana E via aqui com Gold Rush Loto e loteria de Aruba Introducendo o evento novo Di Raspa e Gana Para promedia Gold Rush Tem 2 premios maiores De 6 mil florim E esse é in notatura Un record na premio cash Por parte Com um total De 1 milh 1.260 mil florim Pide para o Gold Rush De 10 florim Raspa e Gana Via aqui com Gold Rush Loto e loteria de Aruba Cambiando vida Para mais informações Visita nos páginas web Ou Facebook Um Posa conta Dushi pa viva Like a boss Coloto e loteria de Aruba Viradonia de bom mesmo vida Antona Bo gusto Loto Cambiando vida Loto Loto